A proposta, vocês tem que captar deles a intenção de que realmente eles querem trocar. Uma vez que vocês apresentam a proposta, aí você vê a intenção de realmente fazer aquele investimento que cabe no bolso dela. E aí ela está avaliando com o parceiro atual ou o software de vocês. Daí ela chegou e disse assim, gostei do software de vocês, o valor de vocês está dentro, mas eu estou negociando aqui com o meu parceiro atual e provavelmente esse ano a gente vai ficar com eles ainda. Então a sua probabilidade de fechar esse ano, esse projeto, é de 50%. Ele fica no meio do funil, porque 50% está na etapa de proposta, negociação, proposta, negociação, está naquela etapa ali com 50% de probabilidade de fechamento. Aí você pergunta, o vendedor tem que sempre buscar o quê? Quando ele faz a gestão do funil, tem a probabilidade de fechamento, que são os sinais, aquelas teorias que a gente viu no curso lá, que está na tabela do que é esse percentual de fechamento, e também tem a etapa de venda. Agora ela disse o seguinte, olha, a gente vai trocar esse software esse ano, não sei se eu vou ficar com o meu parceiro atual, gostei do software de vocês, é o sinal de que é vocês o possível candidato que está no topo das eleições aí. É possível que a gente venha fechar com vocês, mas, tem alguma coisa ainda, esse é possível fechar, pode ser que seja 75%. O vendedor é que pode definir, não, pô, ela já deu um sinal de que ela quer fechar com a gente, mas tem alguma questão ainda rolando, 75%. Quando que é 90%? Ela chegou, Rafael, eu quero fechar com vocês. Agora é o seguinte, me dá 5% aí de desconto que a gente fecha, porque eu vou buscar um financiamento, não sei o quê, ou tu vai perguntar para ela, quer fechar conosco, que bom, não sei o quê. Então, quando é que vocês querem fazer, como é que você quer fazer? Aí tu pergunta, como é que vocês querem fazer? Daí, está fechado, só que não está assinado, o contrato não está assinado, aí é 90%, não tem o aceite. Ela pode até ter o aceite da proposta, mas o contrato não está assinado. Tudo pode acontecer. Tchau, 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 tchau.